Oi gente, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada e hoje eu vim aqui comentar com vocês como que eu fiz para me preparar para o exame da ordem, como que foi minha preparação ainda durante a graduação, em dois meses de estudo, e o mais importante né, sem cursinho. Essa aqui é minha prova, eu aceitei 48 pontos, 48 questões, e como eu fiz o trigésimo exame, está muito recente ainda, eu pensei em fazer esse vídeo aqui para ajudar quem vai fazer o próximo exame. Então, eu comecei o meu estudo quando estava faltando dois meses para minha prova, como eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei de estudar, e sempre estudei assim, com um mês eu passo, porque eu conheci pessoas que tinham passado estudando um mês só fazendo questões de que concurso, mas quando eu peguei a prova para ler, eu não fiz a prova, só peguei para ler as questões e falei assim, eu acho que um mês eu não vou conseguir. Com a análise que eu fiz da banca, né, uma análise pequenininha, gente, se você pegar a prova mesmo, você, você não sabe né, mais ou menos quanto tempo você consegue de estudo para fazer aquelas questões e obter êxito da sua aprovação. Para mim, eu achei que dois meses já bastava, um mês realmente não dava, mais de dois meses dava sim, porque eu não iria só estudar porque é concurso, e eu estava pensando em comprar um livro, pensei e comprei. Não, né, mas cursinho não, porque é cursinho, porque é muito caro. Então, eu fui na Saraiva e eu comprei o completasso, ele está até aqui do meu lado, que eu pedi para mostrar para vocês, ó, ele vem com questões, né, mais de dois mil questões, e vem com a parte doutrinária também, tá? Ali expressa não, ali expressa você. Então, como foram dois meses, eu dividi. No primeiro mês, eu já tinha na minha cabeça que eu iria ler o livro todo. Mas, no entanto, na primeira semana, foi um estudo somente na banca. Eu estudei que a banca cobrava, o que a banca não cobrava, quantas questões caíam de cada matéria, quais eram as pegadinhas da banca, questões imensas, né, que fica cansativo. Eu fiz uma prova cansativa, mas no meu estudo, sempre quando eu fazia algum simulado, eu cronometrava o meu tempo. E é importantíssimo que você faça isso. Toda vez que eu fazia algum simulado, o meu simulado não era aquele simulado de cursinho, não, tá bom? Eu fazia provas anteriores e eu marcava o tempo que eu estava fazendo. E era sempre três horas, quatro horas. E no dia da prova, eu fiz minha prova exatamente em quatro horas. A mesma coisa que deu quando eu marcava em casa ou na biblioteca do programa de voltando. A primeira semana foi uma semana de análise mesmo da banca. Quando faltavam três semanas para acabar o primeiro mês, eu comecei a ler o livro, né? Eu comecei a ler só 15 matérias. Eu deixei de fora filosofia e ética. Porque a minha estratégia para a ética era uma estratégia diferente. Como analisando a banca na primeira semana, eu vi que a ética só caía exatamente em letras de lei, tá bom? Bom, vou te dizer que todas as matérias só caem em letras de lei. Mas eu não acreditei nisso, né? Com a minha análise que eu fiz da banca, eu giri de outra maneira. Que cai-se em parte doutrinária. Então, eu estudei essas 15 matérias. Todo tempo que eu tinha, eu estava estudando. Todo tempo que eu tinha. Eu só não estudava os domingos, mas eu levava meu livro para tudo quanto é lugar. Quando entrou o segundo mês de estudo, aí eu já fiz de uma maneira diferente. Então, no segundo mês de estudo, eu pensei assim, não vai dar para estudar todas essas matérias aqui, não. Porque não vou conseguir. Tenho que diminuir as matérias. Vou estudar só algumas matérias. E com essas matérias, eu já iria conseguir passar. Porque como eu falei, aquele primeiro... Aquele estudo da primeira semana, analisando a banca, foi o estudo mais importante. Porque eu ouvia, eu vi, né? Quantas questões de cada matéria eles cobravam. E exatamente as questões ali, das matérias que mais caíam, eram as matérias que eu gosto. Que é trabalho, processo de trabalho. Penal, processo penal. Condicional, administrativo e tributário. Então, eu fiquei três semanas somente estudando essas matérias. Então, eu lia o livro, né? Lia parte dessas matérias no livro e fazia questões dessas matérias. Só dessas matérias. Então, quando faltava uma semana para a prova, somente uma semana, eu falei, ok. Agora, é a hora, né? Que eu vou estudar ética. E eu lia e relia o estatuto e o código de ética. E eu li várias vezes. E eu até estava matando aula para ficar lendo. Porque eu tinha que ler e tiguei ler. Porque só faltava uma semana, até menos. Uma semana para a prova, nessa época que eu estava matando aula, né? Então, eu tinha que dar o meu jeito. Porque caí em oito questões de ética. E ética, para mim, era o mais fácil. Porque era só decorar. E eu sou... Minha memória é muito boa. Eu sou boa em memorização. E eu pensei assim, eu vou conseguir memorizar isso aqui. E eu vou conseguir acertar as oito questões de ética, né? Eu não consegui, na verdade, eu não consegui acertar as oito. Mas eu acertei sete questões de oito. Então, eu quase gabaritei ética com esse método. Quando faltavam dois dias para a prova, eu estudava ética, com certeza. E eu fazia muito simulado. Quais eram meus simulados? Novamente. Eram provas antigas. Eu fazia muita, 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 muita prova antiga. E quando eu estava em casa, quando... Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês. Não façam simulados somente no seu quarto, tá bom? Teste outros lugares da sua casa. Faça simulados na biblioteca da faculdade. Porque ninguém me contou, né? Mas no dia da prova, parece prova de concurso. Porque as pessoas comem biscoito. Aqueles biscoitos barulhentos, fedorentos. E vão no banheiro toda hora. E só acaba se concentrando, assim. Quem não consegue muito manter a concentração, né? Deve se incomodar um pouquinho com isso. Eu até que consigo manter minha concentração. Mas mesmo assim, isso atrapalha. Então, como eu fazia a prova em vários lugares. Assim, fazia o teste em vários lugares. Para mim foi mais tranquilo. Mas creio eu que se eu só tivesse estudado no meu quarto. O quarto ficaria um pouco incomodado. Perguntou o que fazer um dia antes da prova. Gente, um dia antes da prova, eu só li o artigo quinto. Eu acordei cedinho. Li o artigo quinto. E não fiz mais nada. Não fiz mais nada. Eu só fui assistir séries. Fiquei assistindo séries. Até dormir. Assim, você não consegue dormir muito bem, né? Você ficou um pouquinho ansioso. Fiquei um pouquinho ansiosa. Assim, não é bom ficar forçando muito um dia antes, não. Ler o artigo quinto. Porque o artigo vai cair questão do artigo quinto. Vai cair de duas, três questões do artigo quinto. Então, você pode acordar ou você pode fazer nada. Se você quiser. Se você estiver legal. Mas como eu sou muito ansiosa. Eu pensei assim. Não, eu não vou ficar. Eu não vou gastar esse dia aqui sem fazer nada. Eu vou ler pelo menos o artigo quinto e vou. Então, no dia da prova. No dia vinte e três. Você vê aquele bar de gente, né? Fase. Eu levei sete canetas. Pra fazer a primeira fase. Porque eu pensei assim. Olha só. Eu sei as matérias que eu estudei. Eu sei. Então, você acha que caneta vai me atrapalhar? Não. Caneta não vai me atrapalhar. Eu vou levar sete canetas. E um litro e meio. E um litro e meio d'água. Eu levei uma garrafa. Garrafa enorme. De água. Porque as pessoas levam aquelas garrafinhas pequenininhas. Eu falei assim. Não. Se eu cacete também não vai me atrapalhar. Acabou que durante a prova eu nem bebi água, gente. Não. Mas eu me senti segura. Outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês. É na hora da prova. Quando todo mundo virar a prova. Não vira a sua prova, não. Assim. Fica, sei lá. Cinco minutos meditando. Pra se acalmar. Eu fiz isso. Tá bom? Eu não fui ansiosa, não. Fiquei cinco minutos meditando, assim. Olhando pra ele. Mas logo depois que terminou a prova. Eu fiquei até o final. Porque eu queria trazer minha prova. Né? Pra casa. Mas logo que eu terminei a prova. Eu conferi a prova. Com os colegas. É... Que estavam na porta lá. E algumas respostas. A maioria das respostas estavam batendo. Aí eu falei assim. Ah, então deu pra gente passar. Né? Porque eu sou muito positiva. Eu sou muito positiva. Porque muita gente, assim. Me colocava pra baixo. Me inchava, acho que, pretenciosa. Pensava. Ah, ela é segura. É. As pessoas não ganham nada colocando você pra baixo, né? Mas as pessoas te colocam pra baixo. E, tipo, essas pessoas negativas. Nem passam. Logo depois da prova, eu não fui embora. Né? É... Eu fiquei lá. Até sair o resultado. Dois cursinhos. Né? Já falei que eu não fiz cursinho. Mas... Sabe que alguns cursinhos, eles dão um resultado ali preliminar. E eu fiquei esperando. Porque o resultado preliminar. Da... FGV. Sai sete... Sete. Mas eu fiquei até sair o gabarito dos cursinhos. E ali, eu vi que eu tinha acertado 44 questões. Eu já fiquei muito, muito, muito feliz. Vocês devem estar pensando assim. Mas, na sua prova que você mostrou logo no início do vídeo, tu dão 48 pontos. Por quê? Porque algumas questões foram anuladas. E, além disso, eu marquei o gabarito da minha própria prova errado. E, quando saiu o gabarito oficial, eu vi que eu tinha acertado 48 pontos. E que eu não tinha marcado duas questões no meu cartão resposta. Então, eu deveria ter concluído o vídeo. Mas eu voltei para passar a minha informação para vocês. Comecem a fazer a prova pelas questões que você mais tem afinidade. Então, gente. É isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos que vão fazer a primeira fase da OAB. Ou se você vai fazer a primeira fase da OAB. Se você é estudante ou é bacharel, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, quais foram os aplicativos que eu usei para montar meu cronograma. Porque eu fiz o cronograma de estudo. E qual foi o aplicativo que eu usei para fazer as questões que não foi a OAB de bolso. Porque a OAB de bolso tem muitas e muitas questões desatualizadas.